Fala, Loprados! Tudo bom pra vocês? Aqui é o Salacalibar e hoje eu vou estar aqui olhando o novo conjunto de heróis. Minhas primeiras impressões em relação ao conjunto de heróis, mano. Bora lá, boas-vindas ao conjunto de heróis. É aqui que você seleciona o seu comandante. O comandante é o herói com quem você joga durante a missão. Maneiro. Você já pode salvar vários conjuntos, beleza? A seleção de ninja-ocas já está disponível, beleza? Você desbloqueou o espaço da equipe de suporte. Cada herói na equipe de suporte contribui com benefício para o comandante. Você expandiu sua equipe de suporte. Aloque um herói para conceder mais um benefício e atributos melhores ao comandante. Você expandiu sua equipe de... Caraca, isso aqui vai ser tudo de expansão. Vamos passar isso aqui tudo e ver logo o que vai rolar. Beleza, conjunto de herói 1, conjunto de herói 2, 3... Ah tá, pelo jeito eu posso formar vários conjuntos de heróis. Esse daqui é o meu assalto urbano. Vamos ver. Aloque um benefício de equipe. Vamos ver. O que eu posso estar colocando? Lembrando que são as primeiras impressões, ainda não sei como funciona. Isso aqui... Ah tá, requer dois forasteiros, requer ninja. Maneiro, mano. Pera aí, eu não vou tentar colocar aqui então antes. Aloque herói para contribuir com o benefício de equipe. Eu cliquei, já dá uma travada. Dano de espingarda em 75 crítico. Pistola. Cara, isso aqui são todos os meus personagens e o que eles dão, mano. Vamos lá. Dispara. Não, não quero isso. Aumento o raio da granada em 50%. Não quero isso. Dano crítico da pistola, não. Eu queria alguém que desse arma de assalto. Após a carregar arma de assalto, os próximos dois disparos têm 100% de chance de crítico. Isso aqui... Vamos colocar só para testar, né? Revolver, escopeta... Ah tá, aqui do lado também tem mostrando, né? Como é que rola o Barangodeng aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Arma de assalto aumenta o dano em 17%. Esse personagem não tá upado, mano. Mas vamos colocar ele aí. Depois a gente vai fazer uns bagulho mais louco. Dano crítico. Maneiro. Gostei, gostei. Vamos ver aqui. Mais o que eu posso colocar. Manda bala. Vai mudar o bagulho do manda bala. Beleza. Cara, vamos colocar mais alguém aqui, ó. Aumenta o dano da arma. Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu não queria isso. A cada 100 eliminações com arma de longo alcance, ativa uma explosão que causa dano. Ah, não gostei muito não. Vamos ver aqui. Vamos colocar um de armadilha? Não, durabilidade de armadilha não. Muito ruim. Crítico de pistola não. Ah, é duração do manda bala. Beleza. E engenhocas. Ah, tá. Engenhocas é o que eu posso selecionar o de sempre. Por exemplo, a torretinha junto com a cura. Ótimo. E agora eu vou ter algumas opções aqui. Que é tipo bônus. Usar a habilidade quando fique free, está ativo e reduz a recarga de todas as habilidades em 3 segundos. Não. Vamos ver. Não, não. Cara, eu queria alguma coisa. Não. Aumenta a cura recebida em 2,5% para cada inimigo próximo. Como assim aumentar a cura recebida? Entendi mais ou menos aquilo ali. Cara, vamos colocar... Receber dando corpo a corpo. Troca dura. Aumenta a cura eliminação com arma. Aumenta o dando arma em 3%. Daqui é boa. Daqui eu gostei. Cada tipo de arma só pode adicionar alguma aplicação a esse efeito. Beleza. A gente está aqui formado, mano. Formando nosso esquadrão. Aqui a gente aparentemente pode mudar algumas coisas. Vamos ver. Cara, realmente... Ah, tá. Aqui eu mudo meu personagem, né? No caso. Escolho outro personagem para fazer outro tipo de esquadrão. Beleza. Essa aqui é a minha assalto urbano, né? Benefício de grupo. De 1 a 4. Vai estar com os peregodengos tudo ali e tal. E é só isso. Não tem mais o que mexer, né? Aparentemente. Deixa eu ver. Conjunto de herói. O herói está ali. Destruição total. Cara, maneiro. Mas deixa eu ver uma coisa aqui nos meus heróis. Por exemplo, minha assalto urbano. Ela perdeu as habilidades, ó. Ela fica... Ah, tá. Virou benefício padrão, que era habilidade. Perfeito. E benefício de classe. Interessante, mano. Isso aqui vai ter que ser muito bem estudado. Não sei por que eu tenho esse personagem. Isso aqui vai ter que ser muito bem estudado, né? Para ver o que vai ser feito. Cara, muito fantástico. E esse vídeo vai sair agora, mano. A respeito aí de uma... Né? Eu gostei muito desse sistema. Eu não vou mentir. Deixa eu ver os aprimoramentos. Não vai. O novo sistema de heróis. Esse aqui é o novo sistema. E... Para não ficar longo, eu vou testar num próximo vídeo. Que deve sair ainda hoje, beleza? O que que rola? Eu vou testá-los, né? Nesse novo mapa. Chamado Tempestade Beta. Tranquilo? Então, obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo simples. Mas eu queria mostrar as primeiras impressões. E a primeira impressão desse sistema de comandante é que ele está bem complexo. Mas ele está bem interessante. Mano, eu estou ansioso para testar muito isso, mano. Muito ansioso. Então, tamo junto. Valeu. E até daqui a pouco com mais novidades. E até daqui a pouco com mais novidades. E aí